Fala turma do Race67, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, muito bom dia Mais uma vez aqui na V8 Veículos, hoje a gente está gravando um monte de carro E essa aqui é uma relíquia, hein véi? Eu não sabia nem o que ela tinha, o que ela não tinha Tivemos que dar uma pesquisada aqui rapidão na internet, no santo Google, para falar dela Mais uma vez a gente está aqui com a ajuda do Theo Se inscreve no canal dele lá, eu vou deixar o link na descrição Dá uma força para ele lá, tem um monte de conteúdo legal lá também Um monte de caminhonete que eles fazem A máscara aqui é o seguinte, só para eu explicar para vocês rapidão A família deles aqui são dois irmãos, seu pai e seu tio, certo? Quatro pessoas, cara, eles pegam um caminhonete, gostam... O Ford de vocês é F1000, né? A gente faz um pouco de tudo, né? O Ford está sendo no momento F1000 No momento F1000 Já fizeram de tudo É igual essa daqui, meu exemplo A gente está fazendo também Essa é um long side Nossa, você vai alongar É aquela ali, turma, só para mostrar Então ali ele vai alongar 30 centímetros do chassi E aí ela vai aumentar a carroceria A carroceria já está comprada, como é o nome? Long side? Long side Long side E aqui eles tem um monte de coisa Olha esse corcelzinho aqui, cara Está meio vazio Está vazio E olha aquele... Olha aquele golzinho de GTI, que massa Que coisa mais linda, velho Não dá para tirar muito da capa não, mas olha Olha isso aqui Zero, filho Zero, zero, zero Vamos ver se dá para filmar Não dá para corrigir Ele não é long side É long bed Long bed Long bed E turma, hoje a gente vai filmar essa Dodge Ram aqui Ela é 1500, né? Essa Dodge Ram Ela é V8 ou V6? V8 Ela tem 230 cavalos, cara Com 46 de torque Tipo assim Antiga E já muito, muito forte Cabine simples, como vocês podem ver E ela está muito bonitinha Está originalzinha Quando eu estava filmando aqui essas caminhonetes Essa aqui está em fase de execução A do Murilo está ali Olha lá Então aqui lá tudo vai virar placa preta Vamos dizer Que fica massa o projeto desse pessoal Cara, eu vi isso aqui Eu nem sabia o que era Eu vi o símbolo da Dodge aqui E falei Caramba Que caminhonete que é essa aqui? Mas então é uma RAM aí 1590 e... 95 O câmbio dela é na coluna Como o Theo já gravou ela E eu realmente sou humilde para falar aqui Não sei muito de Dodge Ram Estou aprendendo sobre um monte de carro A gente vai conversar um pouquinho Theo, vai falando para mim aí Que você já gravou ela, né? Já gravei Já gravei ela com um pouquinho atrás Rapaziada É uma Dodge É 1500 motor V8 Ela é câmbio na coluna Ela é importada Vou mostrar para vocês aí Nossa, olha lá O interior dela é todo original Todo originalzinho, velho Olha só Dá para vender aí na loja Cub na coluna Tudo completinho Já tem ABS Vida elétrica Direção hidráulica Tudo funcionando certinho Tudo funcionando certinho Pintura dela está muito... Pintura dela é original? Cara, eu não sei te dizer Se já foi dado algum retoquezinho Alguma coisa Mas creio que deve ser original Pode ser que tenha sido... Tem algum retoque Porque é um carro antigo Um carro de 1995 Mas é no máximo da originalidade Bem próximo da originalidade Olha que massa as faixinhas aqui Quando você vai gravando Você vai vendo os detalhes Ela está bem bonita Cara, é um... Primeiro, é um carro antigo É um carro que tem quase 30 anos E é um carro preto Então você junta os dois É a receita, né? E outra que está aqui já faz uns... Seis, sete meses Ele resolveu vender lá agora, né? Aí, tipo assim... Está coberto aqui, mas... É, está coberto Beleza Mas, cara, é um carro preto Todo carro preto ele exige cuidado Eu tenho meu... Meu funilheiro fala bem assim Bicho Uma vez eu comprei um sete preto O cara falou Véi Você namora? Ele me... Eu falei, namoro Ele falou Bicho, então termina com sua mulher Ou vende seu carro Os dois juntos Você não vai conseguir Não vai dar certo Exige muito cuidado Do carro preto, cara E ela está muito bonita Olha só Olha a caixa de roda Dessa caminhonete, cara Eu gosto muito de mostrar Isso aí A caixa de roda O eixo, cara O fecho de mola Ela está bem Bem novinha mesmo, cara Muito bem cuidada E, tipo assim Eu sempre brinco Que todos os chinelos velhos Têm o seu pé sujo Então, cara Vai ter um cara Que vai olhar Vai apaixonar Que gosta Carroceria muito Muito bem cuidada Ela está Empoeirada A gente está aqui Com um decreto Que não pode abrir Então, tipo assim Não tenham cuidado também Com os carros Que deveriam ter Tipo assim É um carro preto, turma Estou falando muito tipo assim Mas, ó Então ela está um pouquinho Empoeirada Porém Vocês podem ver Que está um carro Muito, muito bonito Farolzinho embaixo ainda Tipo É massa você ver Um carro aqui E ver a evolução Desse carro Vamos mostrar o motorzão dela Calotinha Pneu Scorpio Está bem bonitão Pneu Olha lá A frente e atrás Rodinha cromada Rodinha da RAM Olha o símbolo da RAM Cara, cara Bem, bem bonito 265,70 Aro 16 Vamos mostrar Ó Cara, ela está com todos os Ó Olha que massa Aqui, ó Tipo, ó Todos os selos mesmo Da RAM, cara Está bem, bem Bem novinha, velho Bem, ó Diferencial Ela está bem bonitona, cara Ó Pneu também O step bem novinho Turma, olha lá Cara, caminhonete bem legal, velho Bonita a caminhonete, cara Bem, bem interessante Vamos mostrar o motorzão dela Olha o tamanho disso aqui, bicho Rapaz, assim O bicho é massa, né, cara Tipo assim É tudo em grande escala Tudo Tudo muito bruto Isso aqui deve ter uma força absurda Olha o tamanho do radiador Isso aqui, velho Olha Gigante, velho É massa pra caramba Ah, isso que ele estava falando Que massa, olha lá Todos os selos aqui Você vê, cara Isso aqui mostra Que a caminhonete Realmente era muito Muito bem cuidada, ó Tudo bem novinho, cara Olha você Olha, eu estou tirando a poeira Está dando pra ver Que está bem Que massa, velho Bem, bem cuidada, cara Bem Ó Será que você consegue Dar uma partida, né Ela estava dando trabalho ali Que ela está bem No cheirinho da gasolina Olha lá Vamos ver se vai Vai ligar ela Olha o retrovisor Como que era Ah, olha aí De primeira Só do que a gente falou Ó Cara Tudo em Tudo em grande escala, velho Dá uma aceleradinha Pra gente lá, por favor Tá É louco, velho Vamos mostrar ela aí dentro Pra vocês Olha lá Passageiro Passageiro não Motorista Que é onde mais o dia Você pode ver que ela está Bem novinha, cara Bem, bem novinha Olha o cheirão de gasolina Subindo, né Cara, tudo Tudo bem Bem novinho O painel A única coisa no painel É esse rachadinho aqui, cara Bem simples de arrumar Bem legal Vamos entrar nela aqui Porque ela Pô, confortável pra caramba Ela está no cheiro Por isso que ela está explodindo Mas olha o painel Que massa, velho Da Dodge Ram Como que era Então aqui deve ser buzina, né Buzina no botão Aqui, ó Funciona bonitinho Dos dois lados Airbag Já, ó O que que é aqui Será, cara Esses seletores aqui Ah, deve ser os controles Deve ser piloto automático Né Essas coisas Cara, que legal, velho Olha aquela ali Ela está com o motor da 250 já? Ela é o motor MWM É, mas é a da 250 Que eles iam colocar Já está? Não sei dizer Acho que já está Olha que massa, velho Então aqui você controla A luz do painel Dá silverado? Olha aqui, ó O ar condicionado Está fazendo uma partida nela ali Porque ela está Ar condicionado Funcionando tudo certinho Som e tal Esse som, obviamente Não é da época, né Pô, muito massa, velho O selo aqui Eu vou pegar assim Que eu estou com a mão Meia sujona Olha lá Quebra-sol Está bem, bem novinho, cara Puta, velho Que caminhonete pitel, velho Uma teteia Os vídeos estão funcionando Tudo certinho Ah, esse aqui está Funcionando De lá Funcionando Rapaz Massa pra caramba, velho Caminhonete, ó Rapaz Nova, nova, nova Turma Mas massa que eu acho dela É um motorzão V8 Motorzão V8, né Massa pra caramba Esse aqui Esse aqui É quantas marchas? Você sabe Ah, tá É três marchas? Não É três ou quatro marchas Esse carro? Quatro marchas, né Ó, massa Tramutando a coluna aqui Ah, eu estou Me diz que metendo o pé na embreagem Ó, aqui você Olha lá Olha lá Ó Que massa, velho Você viu ali o seletor? Olha lá Ó Aqui eu coloquei Na ré Aqui eu coloquei no neutro E tipo assim Ela dá um soco mesmo Ela é forte, velho Aqui no drive Aqui na primeira Segunda Tipo, deve ser pra É Pra força Alguma coisa assim Cara, tudo funcionando certinho Cara Legal, cara O que é aqui, será? Ah, porta Ó, porta copo Será aqui? É porta copo Cara, olha aí Puta, massa pra caramba Muito legal O painel bem novinho Turma Então é isso Vídeo todo dia no canal Se inscreve no canal do Theo Dá uma força pra ele lá Race67 Obrigado a ver oito veículos Aquele abraço Beleza Fiquem com Deus Pessoal Duas Duas correções, tá? Ah Primeiro falando do valor Da Dodge Ram Que é no vídeo que a gente fala Então Só mostrando essa relíquia Aqui, olha só Isso aqui a gente Tudo a gente vai Ver se grava, tá? É O Gol É um Gol GTS E o preço Da Dodge Ram É 60 mil Tá bom? Então é isso aí Turma Race67 Aquele abraço Fiquem com Deus